Privatização dos Correios, né? Tem um pessoal me pedindo há algum tempo pra fazer vídeo sobre isso. Confesso pra vocês que, por duas razões, eu não tinha feito até agora, né? Um, por ter esquecido mesmo, né? Um tema que passou. E dois, porque a gente tá vivendo no meio de uma pandemia com mais de 300 mil mortos, né? Então as prioridades são outras sobre o que pra tratar sobre privatização dos Correios. Mas, de todo modo, estou fazendo esse vídeo pra falar com vocês, utilizando apenas, apenas informações do governo Jair Bolsonaro pra tratar sobre essa medida provisória aí de privatização dos Correios, né? E aí, agora vai? O governo finalmente fez o que deveria ter feito aí desde o início do mandato? Quando o Paulo Guedes tinha prometido zerar o déficit. Zerar o déficit não, zerar a dívida pública. No primeiro ano de mandato, privatizando um trilhão, vocês lembram? Eu acreditei nisso, que não sei o que, seu otário, né? Prometendo privatizar um trilhão, um trilhão ele ia privatizar. Ia acabar com a dívida pública, muito bem. Você não é tão bom assim, é um fracassado. E aí, finalmente, sai a medida provisória, né? E a medida provisória faz o quê? E aí, privatiza os Correios? Passa ali logo pra privatizar tudo, não sei o que, não sei o que lá? Vamos ver. Vamos ver logo depois que você privatizar, que você incluir no Plano Nacional de Desestatizações, o quê? O botão de se inscrever aí no canal, o sininho pra você receber as notificações. Entra no nosso Discord, manda sugestão de leis. Temos apresentado muitos projetos que vieram do Discord com sugestões que vocês enviaram. Vai estar aí o link pra vocês entrarem. Também, nosso Telegram pra você receber diretamente na sua casa. Essa tá a minha cara de bolacha traquinas, né? Eu estou ficando, sendo mais uma vítima da obesidade mórbida. Cada dia que passa, mais 15 arrobas surgem aqui na minha bochecha. Vamos falar, então, sobre medida provisória de privatização dos Correios, né? O que a medida provisória faz, afinal, de contas? Primeiro, né? A medida que, caso não seja aprovada pelo Congresso Nacional, ela, por si só, o que faz? Ela autoriza o início de um estudo sobre como ser, de que maneira, em que termos, em que prazo privatizar os Correios. Esse é o primeiro ponto. Como privatizar os Correios? Vamos privatizar os Correios? Vale a pena? Não vale a pena? Fazer estudo. A medida provisória, se não for aprovada pelo Congresso Nacional, permite apenas fazer estudo. Não privatiza, não inclui no Plano Nacional de Desestatização, nada disso. Caso aprovada pelo Congresso Nacional, ela permite que o governo inicie com base nos estudos, ou seja, depois do final do ano, quando os estudos estiverem prontos, pra iniciar, quiçá no ano que vem, um processo, pra que a maior parte das atividades já sabem que os Correios, né, são uma empresa de capital aberto, né, uma empresa que você pode investir no mercado, você pode comprar ações e ser acionista dos Correios. O que você não consegue é fazer a gestão privada dos Correios, né, ou seja, uma empresa estatal, como o Banco do Brasil, como a Petrobras, que são administradas pelo Estado, mas que quem é da iniciativa privada, qualquer cidadão, indivíduo comum, pode comprar ações, né, se achar que as ações lá vão valorizar. Muito bem. O que a medida provisória, caso aprovada pelo Congresso Nacional, e esse é um outro ponto-chave, né, eu não vejo nenhuma movimentação do governo pra aprovar essa medida provisória dentro do Congresso. Paulo Guedes adora falar, né, que não entrega nada porque o Congresso não anda, mas, primeiro, ele sequer fez o mínimo do mínimo da obrigação dele, fracassando, quer entregar, né, pro Congresso Nacional, as privatizações e a reforma tributária, por exemplo, e mesmo depois de entregar, o governo tem obrigação, sim, de articular a maioria no Congresso Nacional. Ah, mas os poderes não são, são independentes, são independentes, mas são harmônicos, né, o Executivo não governa seu Legislativo. E o Executivo possui estrutura no Executivo e no Legislativo pra construir maioria. Existe Casa Civil pra isso, existe Secretaria de Governo pra isso. Se, agora, no governo Bolsonaro, vai ser tudo a responsabilidade do Congresso Nacional, ele deveria, no mínimo, né, fechar esses dois ministérios. Pois é, não é assim que funciona, vocês sabem, o Bolsonaro sabe também. Pra além disso, você tem, no Legislativo, liderança do governo e liderança da maioria, né, ambas lideranças do governo e da maioria na Câmara dos Deputados, do governo e da maioria no Senado, e do governo e da maioria no Congresso Nacional. Ou seja, são seis estruturas de cargos e de deputados que têm mais tempo de fala, que têm mais instrumentos regimentais pra apresentar, pra retirar proposições de pauta que o governo tem pra construir maioria e aprovar. Então, construir maioria é dever do Poder Executivo, é assim toda a democracia do mundo, presidencialista ou parlamentarista. Nas parlamentaristas, isso ocorre com mais naturalidade, porque o primeiro-ministro sempre tem maioria, né, se ele não tem maioria, ele não é primeiro-ministro. Cai esse primeiro-ministro e ou aquela legislatura cria um consenso sobre um outro nome, consenso ou maioria sobre outro nome, ou o chefe de Estado, né, o presidente, nos casos dos regimes aí, semi-presidencialistas, semi-parlamentaristas, ou o monarca, né, o rei ou a rainha, né, no caso das monarquias parlamentaristas, dissolvem, né, o parlamento e aí chamam novas eleições, né, e a população vai pras urnas de novo, e aí não interessa se, ah, acabou de ter uma eleição um mês atrás, não formou maioria, não se entenderam, abraço, todo mundo perde o mandato, vai pra rua de novo pedir voto. Muito bem, eu gosto muito desse sistema, vocês já sabem disso, apesar de ele ser muito impopular, eu saber que eu defendei ele e me tira votos. Mas, fazer o quê? Tô aqui pra defender princípio, não pra ficar me reelegendo pra sempre. É... Onde... Nossa, eu fui longe, hein, do parlamentarismo, não sei o quê. Muito bem, a responsabilidade, né, do governo de construir maioria pra aprovação da medida provisória, eu não vejo nenhuma movimentação. Agora, que ainda que azedou a relação ali do Arthur Lira, do Rodrigo Pacheco com o Bolsonaro, pior ainda, o Bolsonaro tá muito mais preocupado do que ele já estava em se manter no poder do que agora de fazer qualquer reforma de privatização, que nunca foram prioridade dele, a gente sabe muito bem disso. Mas, vamos supor que seja aprovado e seja levado em frente a medida provisória. O modelo que a medida provisória permite é um modelo em que você não vende toda a empresa, você vende a maioria das ações pra iniciativa privada, ou seja, você cria a possibilidade de que a iniciativa privada faça a gestão daquela empresa, porém, com duas ressalvas. Uma ressalva, o Estado brasileiro continua detendo ações dos correios. Segunda ressalva, o Estado brasileiro tem a chamada Golden Share, que é aquela ação que apesar de não te garantir direitos de administrar a empresa, te dar direito de veto. Ou seja, é como se eu te vendesse uma casa. Eu te vendo uma casa e aí eu digo o seguinte, olha, eu tô te vendendo essa casa, você faz o que você quiser nessa casa, mas o que você quiser desde que isso que você queira seja aprovado por mim antes. Senão você não pode fazer. Então você vai chegar pra lá e fala, ah, Kim, eu vou, a casa que eu comprei aqui que é minha agora, eu vou pintar aqui a parede branca e vou pintar azul. Beleza? Eu falo, beleza, pode, vai, tudo bem. Ah, eu quero botar um ar-condicionado, quebrar as paredes aqui e botar um ar-condicionado. Beleza? Não. E aí o cara vai fazer o quê? Pô, eu quero um ar-condicionado, tá um calor do cacete aqui, o que eu faço? Não interessa, eu não quero. Não, tem o meu poder de veto, você não pode fazer isso. É nesse modelo que o governo quer fazer. Agora, o que dizem, eu vou pegar notebook aqui, o que dizem os estudos do próprio governo sobre qual é o melhor modelo pra privatizar os correios? Por meio desta alternativa, há a maximização do valor gerado, tanto pelo maior valor da empresa na transação, quanto por garantir que o privado implemente as ações de transformação, o que gera substancial incremento da arrecadação em todas as esferas subsequente à quebra da imunidade tributária, porque hoje os correios têm imunidade tributária, ou seja, não pagam impostos, mas se for privatizado, não tem mais essa imunidade tributária, porque deixa de ser estatal, o Estado já não é estatal, não tem mais privilégio, passa pela iniciativa privada. Além disso, essa alternativa também gera empregos pelos investimentos realizados e aumenta a produtividade. Por meio desta alternativa, qual a alternativa? A alternativa é de privatizar tudo, sem que o Estado fique com nenhuma ação e sem que ele tenha poder de veto, sem que ele tenha golden share. Essa é a recomendação do próprio Ministério da Economia para a privatização dos correios. Ainda assim, o modelo apresentado em medida provisória pelo governo Bolsonaro, apesar da recomendação técnica do próprio governo Bolsonaro, foi um modelo de privatização que não interessa para os maiores players do mercado. Ou seja, é um modelo de venda para o qual não há demanda de compra, porque o sujeito vai comprar a empresa, que ele vai ficar engessado na administração, que ele vai ter a maioria das ações, mas não vai poder, vai ter um limite, porque o Estado ainda vai deter ali, sei lá, 49% das ações daquela empresa. Ainda vou ter o problema de não comprar a empresa inteira e tal, ter o poder de veto do governo, se eu quiser demitir boa parte ali dos funcionários dos correios, fazer, enxugar a estrutura, digitalizar, colocar drone, não sei o que, vai ter o lobby político do sindicato segurando para o governo vetar essa minha decisão de demitir. Não vou conseguir demitir, se eu conseguir demitir não consigo ter lucro, não consigo fazer a empresa crescer e etc, e futuramente gerar mais empregos e arrecadar mais tributos. Como aconteceu com praticamente todas as privatizações no Brasil, se não todas, o governo Fernando Henrique pelo menos, gerou mais emprego, gerou mais lucro e gerou mais arrecadação de impostos. Foi bom para todo mundo, bom para o Estado, bom para o incentivo privado, bom para o trabalhador. Para que o cara vai comprar? Para ficar segurando uma bucha? Não tem razão. Ou seja, a medida provisória apresentada pelo governo é absolutamente inútil. A não ser pela parte do estudo sobre a estrutura da empresa, etc, passivos, ativos, potencial, que poderia ter sido feito de uma maneira muito mais simples e muito mais rápida, o governo poderia ter aprovado isso no primeiro mês de mandato. Está aí. Ou seja, não vai sair privatização de correio coisa nenhuma. Podem tirar os seus cavalinhos da chuva. Essa aí foi mais uma palestra, oferecimento. Alô Guedes, gastando o seu dinheiro, o cintrão, e prometendo o aumento do pregão. Ó, gosto também de mentais. Abraço! A CENTRAL A CENTRAL Legenda Adriana Zanotto